Quem passa pela Avenida Ercir Lusso, fica no centro da nossa cidade, a primeira avenida da capital, vê o tradicional Clube 12 de Agosto bem abandonado, sem vida, sem utilidade, é triste, Padre Del. Um projeto debatido no ano passado, nós falamos sobre isso aqui, trouxe uma esperança, falava em abrigar, por exemplo, um centro de convivência para idosos, para crianças também no local, que é riquíssimo, muito grande, muito espaçoso, mas até este momento, nada saiu do papel. A Karina vai trazer detalhes agora. Seu Hudson lembra bem os tempos bons que viveu no Clube 12 de Agosto, os tradicionais bailes, festas de debutantes e os famosos carnavais. Eu frequentei desde criança, já vivia aqui com a minha mãe, que trazia para o baile infantil também, a gente vinha para cá, eu e a minha irmã. Acontecia muita coisa boa aqui na época, né, o tempo do carnaval, acabava o carnaval, o pessoal daqui do Clube 12 descia para a praça ali, saía para a praça, se juntava com o pessoal do Lira Tênis Clube. Era uma festa bonita, sadia, não havia briga, não havia nada, não havia nada naquela época, ninguém matava ninguém, ninguém brigava com ninguém, né, se reunia tudo, se abraçavam ali e tal, e depois cada um ia embora, acabava o carnaval, né. E a gente sente saudade desse tempo, né. Morador da região há mais de 50 anos, viu todas as transformações do Clube 12 ao longo dos anos e se animou com a possibilidade da estrutura abrigar um centro de convivência, pois nos últimos meses, passar em frente ao local estava até dando medo. Sempre teve mendigo aqui, né, sempre teve, quer dizer, não toda vida no tempo de guri, não, mas ultimamente tinha, né. Então havia, a gente havia aquela preocupação deles, né, porque era um grupo grande, sabe, eles tinham uns até que fechavam assim ali, faziam uma cabana ali embaixo e tal, então a gente realmente tinha medo, tinha sim. Até pouco tempo, a Marquise estava servindo de abrigo para as pessoas em situação de rua. Em novembro, chegou a ser invadido e teve equipamentos e fios furtados. Agora, tapumes cobrem a fachada do clube. Praticamente era um acampamento, era barraca, colchões, tudo que você imaginava tinha aqui embaixo. Aí houve essa demanda de segurança, causava insegurança para quem aqui frequentava. Nós temos um colégio grande, grande porte aqui do lado, que é o Instituto. Então as pessoas saíram da aula 10 horas, 10 e meia da noite, passavam por aqui, tinham os moradores abordando, muitas vezes agressivos, furtavam equipamentos. Então foi uma demanda bem precária na época. Passamos poder público, começaram a fazer abordagem. Em maio do ano passado, a prefeitura anunciou que havia locado o Clube 12 para um centro multiuso de convivência para idosos e crianças. Mas para isso, o espaço passaria por uma reforma de mais de 5 milhões de reais, o que até hoje ainda não foi feito. É um patrimônio grande, um patrimônio excelente, bem no centro, desvaloriza toda a área e está aí parado. Eu acho que o poder público tem que dar uma outra visão e dar uma acelerada, porque o projeto está parado, não compensa uma área como nós temos aqui, que agora foram revitalizados os bares aqui no entorno. Então é mais um equipamento que pode se tornar bem interessante aqui. Em abril de 2023, a então assessora de relações institucionais da prefeitura chegou a afirmar que a verba já estava disponível. Faltava o projeto para que a reforma pudesse acontecer. A gente assina ainda essa semana o contrato de locação. Já temos projeto do que exatamente queremos ali dentro. Já temos orçamento para a revitalização do espaço. Agora entra na fase de fazer o projeto executivo, licitar e fazer a obra. Isso tudo ainda leva um bom seis meses, com certeza, mas para quem ficou tanto tempo sozinho e vazio, seis ou oito meses não vai fazer tanta diferença. Mas até agora, nem sinal do início da reforma. Quem olha da calçada percebe que há danos estruturais em vários pontos dos cinco andares do Clube 12 de agosto. Estragos que contrastam com a arquitetura modernista dos anos de 1960 e com o painel do artista Rodrigo de Aro. Em nota, a prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Assistência Social, informou que finalizou todos os projetos executivos pertinentes à reforma do espaço, que acomodava o antigo Clube 12 de agosto e que irá abrigar um novo centro de convivência de crianças e idosos. Afirmou também que o local estará pronto para receber a reforma prometida, logo que a limpeza e desocupação forem finalizadas. E que isso iniciará em breve. Mas a nota não dá prazos para que possamos ver a obra acontecendo e o centro de convivências, que terá uma ampla gama de serviços, de fato funcionando. Essa amorosidade machuca a gente, né? Ainda mais com a expectativa enorme de que nesse prédio incrível, muita coisa bacana pode ser feita. Tomara que em 2024 a gente tenha mais que um amadurecimento da ideia, né? Que os planos possam sair do papel. Ainda mais com a expectativa enorme de que nesse prédio incrível, muita coisa bacana pode ser feita.